Localização Antenas em frente ao recanto Flor da Serra, município de Porto Vitória Horário aproximado 16 horas, do dia 11 de novembro de 2013 Situação atual do Rio Iguaçu, município de União da Vitória Aquela ponta ali é pertencente à rodovia BR-153 União da Vitória Ali é o trevo de Porto Vitória Servitral Iguaçu está fora da caixa É o leito A CIDADE NO BRASIL Passeio semanal do grupo Bikers Grupo de moto de União da Vitória Ali as duas motos Sandal Max 125 Uma IS 250 Da Yamaha, uma Fazer E aqui algumas antenas